Seja no campo ou na cidade, basta chegar a primavera para você começar a ouvir esse som. Esse canto pertence às cigarras, insetos comuns nessa época do ano. Somente os machos, por meio do abdômen, produzem som para atrair as fêmeas para o acasalamento. O efeito sonoro também serve como arma contra predadores. O primeiro é acasalamento, o segundo para proteção, porque esse barulho estridente incomoda muito aves, principalmente porque elas têm uma audição muito sensível às aves. Então esse barulho estridente acaba incomodando as aves e isso serve de uma maneira de elas evitarem que algum predador, como pássaros, que também come as cigarras, não só mamíferos, mas pássaros também, venha se alimentar dela. Mas o que será que a população acha dessa sinfonia natural? Bom, a mim não me incomoda nada, certo? Eu até gosto, acho um som bonito, acho até que é um som relaxante, na minha opinião. O canto dela, para mim, não incomoda nada, não muda nada, não atrapalha nada. Eu acho que as cigarras, elas prejudicam muito, tanto a produção de plantas como o café principalmente. Algumas espécies de cigarro chegam a viver quase 14 anos debaixo da terra. Depois de passar por esse período, elas abandonam o solo, migram para as árvores, atingem a fase adulta e finalmente estão prontas para a reprodução. Então são essas cigarras que a gente vê presas em árvores que o pessoal fala que elas cantam até estourar, mas não é. Elas sofrem uma transformação, uma muda, a gente chama de equidise. Segundo este biólogo, as cigarras representam um risco para as lavouras, pois sugam a seiva elaborada, líquido equivalente ao sangue humano, e propicia o surgimento de fungos e bactérias. Essa seiva elaborada é responsável pela manutenção da raiz, esse açúcar. Recebendo menos açúcar, a raiz vai ficar comprometida. A raiz ficando comprometida, ela absorve menos água que vai para a folha. Então tudo isso acaba interferindo no ciclo do vegetal. Por outro lado, elas são importantes para regular o ecossistema. Elas servem de alimentos para muitos mamíferos, como a cutia, como o macaco, como o sagui. Para Sérgio Faria, as altas temperaturas e as secas podem afetar o sistema biológico dos insetos. Menos chuva, você vai ter menos seiva elaborada. Menos seiva elaborada, vai ter menos comida para cigarra.